Música Dada, mas motivado para tentar derrubar o maior rival. Olha o brilho avançando o Ramon, bate para cima, bate, outra vez pela direita, faz o cruzamento na área, a batida do Roger, gol! Roger, Roger do Cruzeiro! Na marca de nove minutos no primeiro tempo, numa jogada sensacional do Anselmo Ramon. E o Roger, o substituto do Montijo, emendou de primeira dentro da área para mandar para o gol. O Cruzeiro faz 1 a 0 na Arena do Jacaré. Roger, abre o placar. No primeiro tempo, bola escapou do Serginho. Leandro Guerreiro, Fabrício, Charles. Os volantes do Cruzeiro trocam passes no meio campo, a bola chega até o Roger. Outra vez o Cruzeiro vai ao ataque, Roger tenta escapar da marcação. Dá o combate, o Serginho tenta tomar a bola, outra falta marcada pela arbitragem. Já são 17 faltas marcadas no jogo, isso com 27 minutos. Outra vez o Cruzeiro tem a chance da bola levantada para a área. A rede balança. E é time que está brigando pelo título. Diego Souza marca para o Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo no Engenhão. Esse resultado ainda mantém o Vasco na segunda posição. O Vasco precisa vencer e torcer por derrota do Corinthians para o Palmeiras. Olha a falta que o Cruzeiro tem para cobrar, bola por cima. No toque de cabeça, Leandro Guerreiro. Gol! Um segundo do Cruzeiro. Vibra de novo o torcedor do Cruzeiro. Treme a arena do Jacaré. Roger cobrou a falta com o pé esquerdo. Na medida para Leandro Guerreiro. Está chorando, está chorando o Guerreiro. A emoção do Leandro Guerreiro. Que saiu vibrando, comemorando o gol. O Cruzeiro faz 2 a 0. Roger fez o primeiro. Leandro Guerreiro marcou o segundo. Cada um vai fazer o que sabe. A bola chega até o Hever. Tenta ganhar na disputa de bola com o Elton Paulista. Gira o Hever. O Elton Paulista brigou pela bola. Insistiu na jogada. Na base da persistência ganhou. Ele contra o Hever. É um bom duelo. Tenta tocar na bola o Hever. O Elton Paulista faz o cruzamento. Anselmo Ramon dominou. Girou, bateu. Gol! Anselmo Ramon! Anselmo Ramon do Cruzeiro! Para levantar de novo o torcedor do Cruzeiro. Outra jogada do Elton Paulista. Anselmo Ramon ganhou. Girou. A bola passou por baixo do goleiro. O Cruzeiro faz 3 a 0. De novo o lance. Com o corpo ele tira o Leonardo Silva na jogada. Bate com o pé esquerdo. E a bola vai morrer mansinha dentro do gol. 3 para o Cruzeiro. 0 para o Atlético. 4 a mais também que o Atlético Paranaense. E o Cruzeiro atacando. Querendo mais o Cruzeiro atacando pelo lado esquerdo. Volta para o campo de defesa. O time atleticano se tranca por ali. Fabrício vai bater de fora da área. Desviou. Gol! 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 Do Cruzeiro! Fabrício faz o quarto gol do Cruzeiro na Arena do Jacaré. Carregou a bola. Ameaçou bater. A bola desviou no meio do caminho. Foi morrer no cantinho. A bola bateu no Richarlison. Enganou o goleiro Renan Ribeiro. Virou goleada. O Atlético vai tomando de 4 a 0 do Cruzeiro. E termina o primeiro tempo. A vibração do Fabrício. 45 minutos de jogo. E o Cruzeiro vai vencendo por 4 a 0. Cruzeiro que agora tenta chegar pelo lado direito com o Roger. Passou por 2. Três. Boa jogada. Na habilidade. Passa por mais um. Ainda o Roger. Chegou a linha de fundo. Passou por todo mundo. Jogou por cima. O toque de cabeça. Wellington Paulista. A defesa ativa. Deu gol. Deu gol. Deu gol. Deu gol. Gol! Wellington Paulista! Do Cruzeiro! O Cuca protesto. O Wellington Paulista comemora. O Roger fez uma jogada de cinema. O Wellington Paulista pegou no contrapé. Todo esforço do Leonardo Silva para tirar a bola. Segundo a arbitragem, ela já estava lá dentro. Por outro ângulo você vai ver. Olha a cabeçada do Wellington Paulista. Chega o Leonardo Silva. O bandeirinha entendeu que a bola entrou inteira. Entrou ou não entrou? O certo é que o hábito deu o gol e o Cruzeiro vai vencendo o Atlético agora por 5 a 0. O torcedor do Cruzeiro na Arena do Jacaré parece não acreditar no placar. Comemorar exatamente em frente ao Cuca e gritou para a torcida. Só faltava o meu, só faltava o meu. Os jogadores do Atlético se retiraram do banco. A maioria deles está dentro do vestiário. Que coisa! E aí a falta em cima do Magno Alves. Daniel Carvalho na batida. Bola por cima. Goleiro Rafael deu um tapa na bola. O substituto do Fábio manda a bola pela linha de fundo. Temos 15 minutos da etapa final. Deu um tapa na bola com a mão esquerda o goleiro Rafael. Bola com curva. Não foi lá no cantinho. Foi no centro do gol. Ele conseguiu espalmar. Deu um escanteio para o Atlético que busca o gol de honra. Vem a cobrança. Bola viajando na marca do pênalti. Toque de cabeça do Hever. Vai tentar sair o goleiro. Deu um soco na bola. Felipe solto. Dominou com o pé esquerdo. Leonardo Silva é zagueiro. Está no ataque. Bateu cruzado. Desvio. Gol! Raver do Atlético. Com 15 minutos de jogo. O Atlético diminuiu. Felipe solto para o Leonardo Silva. Aí bola de zagueiro para zagueiro. Escorou o Hever. A bola tocou na perna do goleiro Rafael. E foi morrer dentro do gol. O Atlético faz o primeiro. Agora cinco para o Cruzeiro. Um para o Atlético. Batiu para cima em busca do primeiro gol. E conseguiu o time atleticano. O torcedor do Cruzeiro também comemora a permanência na primeira divisão. É confirmado, Márcio. Sem a crescita. Cruzeiro está na Série A e vai ficar na Série A. Todo o esforço do time para agora buscar o último ataque com o Ortigosa. Entrou na área. Fez boa jogada. Tocou atrás. O desvio. Gol! Gol! Everton! O sexto gol do Cruzeiro! No último lance do jogo, Ortigosa tocou para trás. Everton chegou dividindo. E a bola foi morrer no fundo do gol. Meia dúzia de gols para o Cruzeiro. O árbitro apita ao fim do jogo. E o Cruzeiro, na última jogada, amplia a goleada. Seis para o Cruzeiro. Um para o Atlético. O Cruzeiro permanece na primeira divisão e comemora em grande estilo.